eu começo colocando em uma panela uma xícara e meia de açúcar a minha xícara é de 200 ml vou ligar aqui o fogo médio e esperar até que esse açúcar esteja totalmente derretido então aqui pessoal o açúcar já derreteu totalmente vou desligar o fogo e agora com o fogo desligado eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de margarina misturo bem até dissolver essa margarina aqui com o fogo desligado pessoal tive um probleminha aqui na gravação cortou na hora que eu coloquei o amendoim assim que a margarina derreteu totalmente eu acrescentei aqui 100 gramas de amendoim esse amendoim é torrado e sem a pele agora eu liguei o fogo aqui novamente bem baixinho e vou ficar aqui mexendo por 2 minutinhos então aqui pessoal depois de uns 2 minutinhos no fogo o doce começou a ferver como vocês estão vendo eu vou agora desligar aqui o fogo e vou transferir para uma travessa então espalhei bem aqui na travessa e vou esperar agora até que fique totalmente frio então agora que o doce esfriou totalmente eu vou cortá-lo em quadradinhos então já cortei aqui os quadradinhos vou deixar aqui reservado e agora eu tenho aqui 200 gramas de chocolate ao leite eu vou levar ao microondas de 30 e 30 segundos até que esteja totalmente derretido então já tem aqui o chocolate derretido e agora eu vou banhar os docinhos aqui no chocolate e aí em seguida vou deixar secando aqui em um prato que já está com um plástico filme que eu coloquei aqui ó vou deixar secando aqui então aqui está prontinho agora é só esperar o chocolate secar e já está pronto os bombons espero que tenham gostado da receita vou deixar vocês acompanhando aí o resultado obrigada por estarem aqui fiquem com deus tchau tchau